E aí galera, beleza? Tamo aqui, ó, bem na entrada aqui de... Deixa eu ver aqui... Ah, é tarde de Luciane aqui, ó. Tamo em Goiás. São 17 horas e 20 minutos do dia 18 de agosto de 2015. Final de tarde, terça-feira, temperatura de 27 graus, estado de Goiás. Tamo aqui na BR 040, duplicada. Tamo indo pra São Paulo, a princípio pra Guaratinga, tá? E tô gravando esse vídeo aqui pra deixar, pra postar ele quando eu tiver de folga, quando eu não tiver vídeo pra fazer, que eu tiver em casa. Aí eu vou postar esses vídeos que eu vou deixando gravado ele em arquivo. Em arquivo. E são vídeos já que são antigos, não vou postar ele agora. Alguns vou postar ele nas férias, em outubro. Outros vou postar posteriormente aí, dependendo da disponibilidade aí, do jeito que eu vou ajeitando aí. Sem muitos comentários. Vim com a viagem pra descarregamento ali em Lusiana, próximo ao posto Passarela. Viagem foi tranquila, sem nenhuma alteração, descarreguei, terminei de descarregar agora há pouco aí, de 5 em 15. E agora vamos pra... Aí eu sei em São Paulo, vou carregar mais uma lá. Talvez pro sul, não sei ainda. Não tem previsão. Tá muito seco pra cá, pra essa região, o ar seco, você sente o ar na garganta, o ar seco. Aqui a pista já fica simples, tá em processo aí de duplicação, os pedaços duplicados, outros ainda tão duplicando. Vamos tocar um pouco aí, até umas 7 horas, mais ou menos. E amanhã a gente toma o restante. Vou botar em catalão. Vamos achar um lugar aí. Será que tem muito movimento aí, a pessoa saindo, né, da cidade e vindo pros bairros aí. No final de tarde, sempre tem movimento em toda... Todas as grandes capitais e regiões metropolitanas, né. Aí tão fazendo as medições aí, ó, pra aplicação, né. Tão fazendo o processo de cartografia. Cartografia. As medições aí, ó. Posto Corujão, daqui a 11 km. Vamos parar lá tomar um cafezinho. Isso é sertãozão aí, ó. Isso é sertãozão, aí, ó. Bonito zibê. Agora começa a época do zibê aí, ó. Zibê amarelo aí, que se destaca no meio do sertãozão. É muito lindo. Show de bola. Estão fazendo um desloteamento pra cá, ó. Tá se expandindo ainda. Tem bastante área de lote pra vender, casa. Pouco afastado de Brasília, hein. Em torno de 60, 70 quilômetros. Então, tão construindo aí... Um desloteamento pra expandir muito essa região pra cá, hein. O sol tá... Tá contra aí, ó. Aqui, ó. Aliás, tá a meu favor, né. O tabão pra... É o que vem de lá pra cá, não. Só o embate bem no rosto. Tem um desloteamento grande aí, ó. São Paulo. Desloteamento. Parque Jardim São Paulo. Fazão de Venda. Bonito aqui. Tem muitas casas aí, ó. Que dador. Essas queimadas aí na virada da estrada, ó. São frio. Goiás, Brasil O pessoal não gosta que fala assim Goiás é Goiás Distrito Federal, Brasil é outra coisa Então bravo falava Eu tô aqui em Goiás, em Brasil Não Aqui é Distrito Federal Não é Goiás não É, tem uns caras aqui Pegar Eu tô aqui em Brasília, em Goiás Não, não, não tá em Goiás não Tá em Brasília Distrito Federal É um distrito que eu tô dentro de Goiás O posto novo aí Pequeno, mas Logo logo vai abrindo Tá pedagiado lá pra frente Já vai pegar mais uns pedaços aí que tá duplicado É reta, mas é ruim de ultrapassar Porque é constantemente que tem veículo, sabe Praticamente você não consegue ultrapassar assim tão fácil da onda Não tem dúvida Não tem dúvida meio de serradão só cavalo lembro se você cortar esse sertão vai vai dar uma sonera com essas horas moleza olha aqui um pedacinho duplicado o vídeo quando você filma assim a favor do sol fica bom ao contrário contra o sol fica muito bonito então passa esse cara bota pressão fazendo toda a vida apurado bastante chaca pra cá só quem mora em Brasília tem muita chacrinha pra cá os lucradores nas estradinhas que entram assim vai pra dentro a gente vê chaca vê algumas casas alguns sítios também é plantação a plantação é difícil de ver muito pouco agora já passando ali pro lado cristalina daí sim agora daqui pra lá já começa as plantação de milho cenoura, cebola feijão daqui pra lá começa já dá pra ver as nossas aí até a estação dentro lá na rua viatura da força nacional ali só barulho do meio valeu galera então